E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Tudo tá na hora ou você que não consegue pensar. O céu tá limpo, é sem lua cheia, então não vai se transformar. Ou você também quer copiar o chamão. Eu não sei se você é só contra o seu futuro, talvez, ou se você é fã. Então bora, se pra que eu controlo o seu sistema, a desculpa, Rilson com o Dudu na vida é um problema. Não, sem essa de problema imbecil demente, que eu sou cria de bambu e eu faço a chapa ficar quente. Qual é essa grau? Deixa o bagulho fervendo. Ó, CR bota pra você tá prendendo. Sem essa de copiar o xamã, seguir o Dudu fazendo freestyle que é fã. Ó, eu entendi seu x9. Esse aqui quer fazer o flowzinho do Freud. Flow do Freud, mas tem que entender, marcou bobeira. Seu sotaque é mais forçado que o flow do Rafa Moreira. Ah, esse cara é sem história. Hoje vocês vão ver eu, espancando o hater na glória. É fácil, fazendo esse menor ruim. Para o Dudu, que hoje é o seu fim. Ei, eu sou quem é o hater embaixo da garoto. Não foi porque ele falou bosta, é porque ele é escroto. Porque a lente é muito ruim, tem barco de esgoto. Não consegue ter o estilo próprio e copia os outros. Esse cara é novo, pra você dou uma babá, ó. Porque esse menino aqui é criancinha. Fazendo o freestyle, olha só, manda a dancinha. Mas sim, para dançar no combate, pode fazer dancinha. Daqui a pouco vai querer imitar o cavate. Simpice. Esse menino aqui é chão, o cavate. Ela quer dançar, mas comigo no rato. Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat. Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tigres. A gente é amigo, mas agora tá acabando. Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano. Cê agaja veio, tudo aqui para poder se assombrar. Eu quero ver você levar pro coração. Pode me chamar de MC Bills, o cara da destruição. O cara da destruição, rapá. Máfia e Vaticano por baixo fazendo a grana rodar. Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras. Mas é tipo cais, eu te boto na câmara. Voltando ao tempo de batalha e fala. Amizade não tá em jogo contra ti, mano. Eu nunca aposto nada. Põe fala, fala e só repete. Fala que tá com o Real Funch, eu ganho a partida. Você só plebe. Você pode ser gás, por isso arruma intriga. Tacando uma rétiga e ganho com a boca na botija. Eu quero ver você de mim, você vai passar. Não tem disposição, é melhor você vazar. Mas na verdade essa foi pala de cuzão. Cê tá com a boca na botija. Se fudeu que o fósforo tá na minha mão. Cê tá com o meu velho, reclamo quando a botija tá ligada. Demorou parceiro, então esse é o fim. Eu apago e acendo a luz e te apresento a Boate Kiss. Eu quero ver se você vai sair vivo. Caduzindo o Dudu, você vai correr perdido. Boate Kiss vai acontecer de novo. Pois o show é eu batendo em CH. A casa sempre pega fogo. A Boate não quis, mas não quis que cê pudesse botar. Cê pode botar fogo, mas eu não me desespero. Botou fogo, eu me regenero, me chame de Nero. Eu quero ver se você vai sair com consciência. Eu te mostro a toda a diferença. Eu mostro que cê é um bosta lá em Roma ou até no Brasil. Eu sou o César, reconstruo o império que cê destruiu. Então, não importa qual lugar cê seja, se é a casa. Eu sempre vou te matar. Fechou. Barulho pra bater. É o que corre na ver, o que eles querem ver. Exatamente hoje o que eu vou tirar de você. Não só o ânimo como o zanito também. Não importa o lugar, cê nunca manda bem. Não que eu devo algo a ninguém. Mas é seu dever cumprir algo que cê me deve. Mas eu não sou Rafa Moreira, mano. Você é muito fraco. Tudo te chapando mais do que ambebe. São quatro versos, então conta direito. Com todo respeito, eu mostro o pacífico. Não consigo essa pancada no crescimento. Então, é tipo a vitória. Não importa qual a vitória, eu só quero te humilhar. A vitória eu deixo. Revolou, você perdeu na glória. Cortou o mano, um MV te cobro. Sou agiota, quero ver o poder. Mas eu acho que de mim você não vai passar. Cê vai lá que reconstrui igual o César, eu conto a jonça. Cê se fudeu, jogou o boné na minha responsa. Pega o boné, o cordão, a camisa. Não importa, mano, a camisa não faz de jogador. Eu continuo ganhando. Então, não pode assim jogar. Pega o boné do César, só assim, pra cê ter chance de pegar. Tenho só a chance de pegar. Pra eu me inspirar, com certeza me fortificar. Você não sabe que eu sou mais esperto. Tem que ter inspiração pra superar. É um projeto. É o boné do César, só vou falar agora. Uma parada que eu queria explicar antes da hora. Você, o César, não importa quem. Eu continuo ganhando. Meu inimigo não é ninguém. Seu inimigo não é ninguém. Por isso você perde. CH te mostra que com certeza aqui adere. Porque você é diferente. Seu inimigo não é ninguém. Eu tô na guerra. Armado até os dentes. Armado até os dentes. Não me fere. Seu inimigo adere. Eu quebrando peça e vidro igual a pele. Subindo o tom. Cê insiste. Igual a Adele. Fazendo misericórdia e deixando você triste. Me deixou triste. Demorou. Mas CH te mostra que seu tempo acabou. Por certeza. Se eu não desimaginação. Foi no meio da tristeza. Que eu criei minha inspiração. Suave. Meu tempo nunca acaba. Eu tô andando com o Kronos na coleira. Então. Eu vou comprar um Rolex. Eu vou comprar um Rolex. Suave, mano. Então acabo com sua esperança. Botem a ampulhida da vida de lembrança. Na minha poltrona. Ou na minha estante. Pra acabar com você. Que o pensamento não vai agir. Bota a ampulheta de lábio. Eu te proponho. Pois o tempo nunca passa. Na vida de quem corre atrás do sonho. Eu posso estar com 30 anos. Que meu sonho ainda é meu passo. Com certeza eu boto as frases nos cadernos. O tempo não passa. Pra quem sonha traduzindo. Eu sou eterno. Mas o tempo não passa. E a vida que era desacreditado. Cresceu. É mais superior. Fechou. Barulheta de lábio. Você tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso. Realmente. Treta pode ser legal. Mas eu nunca prezei por isso. Essa que é a diferença. Meu mano. Por isso você já age por ibope. Eu prezo por muitas coisas. Mas principalmente o fundamento que é do hip hop. Então mano. Você não vai entendendo. Por isso você obsteve. Agora vou seguir no conhecimento. Que na base nós a gente manteve. Então mano. Não vai entendendo. Por isso exala mais. Eu posso até acompanhar com você. Mas antes de um meu lugar. Fechou. Achei que era batalha de sangue. Porque não teve. Não sei eu fiz ali um ataque. Mano. Eu sou sobrinho de cozinheira. Não tem essa de degustação na cozinha. Cozinhamos crack. Ei. Todo meu sangue é um craque. Mas não se retima pela meta que você fala. Amo. Toda vez que eu olho no seu olho. Você se perde todinho. Quando eu olho não me abala. Hein. Olha no meu olho e não vê nada. Levanta a mão pra cima. Aqui é treta. Mas. Acho melhor botar a mão pra baixo. Porque no final todo mundo dá mão pro capeta. Ei. Ei. Sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo tirando a cirandinha. Do duro da batalha. Aqui só puxar dedo. Cala sua boca a dedo. Me mando garanto que infelizmente a rima é mais do que bela. Já que você é filho de cozinheira. Aproveita sua amiga e a cor sua panela. Ei. 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 Isso é miste formado na internet. Mas quando eu tô no bicho não é à toa. Você não aprendeu na sua casa que não importa de onde vem. Não importa o ingrediente. Panela de barro é a que você me dá boa. E eu vou subindo de cozinheira. Que resposta? Acho que você que cozinhou. Gumitei. No final era bosta. Tô de gato na panela. Já faço aposta. Por isso você não se proclama. Coincidência. Panela pode ser de barro. Mas sua essência não veio da lama. Essa é a minha origem. Por isso pra mim você já é porco. É. Lama ou barro. Você vem pra batalha com um espírito de porco. Quero um pedigador. Uma sobremesa pra esse fraco. Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha. O que importa é o que tem no prato. Ei. Eu tô tonta pra lá. Mas não importa os ingredientes. Eu tô semelhancante. Esse foi pra bater a provar. Tá na sua boca, mano. Eu tô ligado. E infelizmente você perde na rinha. Eu prezo pelo rap. O importante não é isso. É a rataria dominar a cozinha. Oh. Você não tem medo, mano. Na moral, você já tomou no cu. É tipo aquele rato principal do filme. Para você já deu tela azul. Ei. Sem tela azul, principalmente quando o bicho está no bicho eu não paro. Sabe que agora eu faço um estrago. Mano, não importa onde eu seja. Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto. Quero o prato, mas quero. Ei. Oh. Olha no meu olho quando eu estiver rimando. Você não está rimando com criança. É bicho diferente. É por isso que o demônio eu estou te sugando. Fraco. As imagens ficam armazenadas. Ele estava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho. De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho. Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano. Eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade. Pois faz o tempo muda a rima. Mas a rima não muda. É a mesma continuidade. Eu fui sempre ganhando. Já repetindo. O povo gritando. O povo aplaudindo. O povo chorando. E CH também. Outra batalha que treinou e não mandou bem. Oh. Sabe que agora o Dudu praticou. Uma coisa agora, mano. Eu vou te ensinar. Rock era foda. Mas Jutsu não sabia mandar. Oh. E todo o esforço que você lembrar tem em seus adões. Pois o Dudu é tipo porteiro. Eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha os teus oito cordões. Ei. A rima da outra batalha já sabia que isso que você ia responder. Bill, como é que eu sou um emissor tão bom do tipo que você se inspira eu consigo te prever. Oh. Aê. Aê. Seu ajudo é perder, resolvi me aprimorar. Porque é hip hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar. Você é o Mega Zool. Hoje não tem perdão. Se acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou Rei Jesus perdeu. E virou um Mega Zool. Abre a minha cabeça. Rima com isso que foi a metade. Eu que abri as luzes e você lembrou pela metade. Então. Sem Rock Lee nem Madara agora você quer comparar. Então. Você fica puto. Você só pode de um bante. Me chame de Hokage. Eu sou Naruto. E não. Pode ficar forte o que for. Lembra que o alí é meu. Abre o meu coco. Você é indelinquente. Abre o meu coco. Injeitei ideia na minha mente. Seu pulpo. Você vai falar que é o Naruto. Pensamento com o Kuruto. Faltifica a devoluta. Injeitei ideia. Garçada nesse instante. Da aldeia que eu venho. O nome dessa porra é anabolizante. Aê. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática vacilão. Da aldeia que eu vim. Não é anabolizante. É tricampeão. Seu pulpo. Nessa batida. Tricampeão. E cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. Aê. O CDB que me ganhou nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direita seletiva. Obrigado. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, falou.